Sejam todos bem-vindos, nosso encontro virtual acontece mais uma vez aqui nesse espaço concedido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e Exotecnia do Estado de São Paulo, para que nós possamos ter acesso a informações, trocar experiências, para que vocês todos aí do outro lado possam fazer perguntas e para que também as diversas comissões existentes no Conselho possam mostrar o potencial de todos aqueles que fazem parte dessas respectivas comissões. Hoje, por exemplo, nós temos mais uma edição do ciclo anual preparado pela Comissão de Responsabilidade Técnica, cuja presidente, doutora Rosemary Viola Bosch, que é tesoureira do Conselho, está aqui conosco. Ela é quem idealiza esse projeto anual. Lá no comecinho do ano, ela já marca. O nível de organização é maravilhoso. Ela marca. Por quê? Porque assim vocês já têm a agenda no site e já podem fazer inscrição até dezembro, que vai ser a última. Então, lá desde janeiro. O ano passado foi assim também. E a doutora Rosa, então, nos acompanha em todas as edições e ela traz os convidados, define os temas, obviamente, com toda a comissão, com todos os membros da comissão. E nesse ano, especificamente, o tema é gestão. Mas a gestão em todas as possibilidades, em meios de trabalho e, claro, onde você pode organizar a sua atividade como médico veterinário e zootecnista. Gestão é fundamental, né? E às vezes a gente não para para pensar nisso. Então, vamos lá, doutora Rosemary Viola Bosch. Doutora Rose, muito boa noite. Mais uma edição, chegando já ao fim do ano, passou muito rápido, né? Doutor Calil, boa noite. Já já cumprimento e apresento oficialmente também, doutor Calil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Calil. Boa noite, colegas, alunos, quem estiver do outro lado. Sejam muito, muito bem-vindos. É uma alegria organizar esse ciclo de palestras. É o segundo ano consecutivo, né? 2022 foi inteirinho e eu tive o privilégio de conseguir participar de todos. Em 2023, nós já estamos em novembro e eu estou firme e forte aqui. É um compromisso que eu tenho que me faz muito bem e que eu faço questão de estar presente e quero que vocês se sintam em casa, tá certo? O Conselho Regional de Medicina Veterinária e História de São Paulo é a nossa casa. Então, sejam muito bem-vindos. Bem, e o tema gestão, a senhora escolheu justamente pela atualidade, né? Do impacto, inclusive, que a falta de gestão, o impacto negativo pode trazer no dia a dia do profissional, né, doutora? Exatamente, porque sempre o médico veterinário, ele é um excelente técnico, né? Mas ele precisa conhecer a legislação, em primeiro lugar, de tudo, como qualquer indivíduo. E a parte de gestão, porque senão ele não vai ter sucesso. Muito bem, doutora. Muito obrigada. Então, vamos lá, né, para iniciar oficialmente aqui. Nós temos os nossos amigos, companheiros de trabalho, né, parceiros e a equipe que fica nos bastidores, nos ajudando, no nosso setor de eventos. Nós temos a Renata Keiko, que está nos ajudando e respondendo aqui as perguntas. E o Henrique também, o Henrique Dutra. Então, podem fazer perguntas. Já vejo muita gente aqui tirando dúvidas sobre o áudio, né? Não consegue ajustar. Eles estão ajudando, fiquem à vontade. Esse evento está sendo todo gravado e depois, disponibilizado, ele ficará lá no nosso canal do YouTube. Sim, o Conselho tem um canal do YouTube. É TV CRMVSP. Por favor, nos ajudem, né? Você se inscreve, compartilhe. Nós temos um número muito pequeno de seguidores. E a gente não tem vergonha de falar isso, não. A gente precisa falar. Por quê? Porque o número grandioso de médicos veterinários ou pequenistas no Brasil inteiro, no estado de São Paulo, principalmente, e um número baixo de seguidores no Instagram, no Facebook. Então, por favor, acessem as redes sociais, assistam nessa nossa TV, WebTV, outras palestras que estão disponibilizadas lá e se inscrevam no canal, né? Para que a gente possa multiplicar a informação para que ela chegue em outros profissionais também. Ok? Então, façam suas perguntas. Se quiserem compartilhar de onde estão nos assistindo também, Fiquem à vontade. Na medida do possível, depois a gente vai dando um alô aqui para vocês, se der tempo. E perguntas para o nosso palestrante também. Então, vamos apresentá-lo oficialmente, o professor doutor Ricardo Moreira Calil. Graduação em Medicina Veterinária Exotecnia pela Universidade de São Paulo. Graduação em Saúde Pública, também pela Universidade de São Paulo. Mestrado e doutorado em Saúde Pública, ainda pela mesma instituição. Trabalhou como médico veterinário concursado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na função de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com atividades no Serviço de Inspeção Federal em São Paulo. E o doutor Calil é presidente da Comissão Técnica de Alimentos. Como eu disse, né? São diversas comissões no conselho. O doutor Calil preside a Comissão Técnica de Alimentos. Isso desde 2015. Professor titular em cursos de graduação em Medicina Veterinária e Nutrição, atuando principalmente nos seguintes temas. Qualidade e Segurança dos Alimentos, Aditivos para Alimentos, Higiene e Inspeção de Alimentos, Tecnologia de Produção de Alimentos, Cadeias Produtivas de Alimentos. Professor de pós-graduação em cursos Lato Senso em diversas instituições de ensino superior. Atuou na criação do curso e como professor de pós-graduação nível mestrado no curso Estricto Senso Profissional em Saúde Ambiental do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Criou e coordena, desde 2019, o curso de pós-graduação Lato Senso da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária em Inspeção, Qualidade e Segurança dos Alimentos. Professor de Ética, Tecnologia dos Produtos de Origem Animal e Higiene, Inspeção dos Produtos de Origem Animal da Universidade São Caetano do Sul. Além de diversos artigos técnicos publicados em revistas, e essas revistas são nacionais e internacionais. Além também de seis livros publicados com outros autores. Um pouquinho do currículo, né, doutora Rosa, de doutor Calil aqui conosco hoje. Então, a honra recebê-lo mais uma vez. Doutor Calil, muito boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer ao conselho, na pessoa da colega Rose, né, essa amiga colega Rose, a oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouco sobre um tema que eu considero muito importante. e espero que a gente possa ter, até no final aí da nossa conversa aí, poder esclarecer algumas dúvidas, né, que eventualmente possam surgir. A ideia é essa, de a gente conversar, né, a respeito. É lógico que a gente sempre vai ter algumas provocações e tal durante a palestra, que é exatamente para isso mesmo. Para o pessoal ficar esperto aí e conversar com a gente. Nós podemos começar, então, o senhor compartilha agora, né, o material. E, enquanto isso, olha, tem o pessoal já deixando aqui recadinho, doutora Rose. Rodrigo de Divinópolis, Luiz de Santarém, no Pará, Adriana, deixando já um oi aqui, boa noite. Virgínia de Fortaleza, pessoal já participando, a gente fica muito feliz com isso. Patrícia, boa noite, Patrícia, obrigada pela participação. Tem muita gente, viu? Com certeza vai ser um grande evento. Vamos lá, doutor Calil? Está dando prazer aí? Não, ainda não, doutor Calil. Será que é por aqui? Vamos lá, no share screen, né, na setinha verdinha. Então vamos lá, de novo. Agora ele já entra direto ou eu tenho aqui? Porque agora tem duas telas. É, na, é. O senhor vai no screen e depois em share. É. A outra vez, screen e share. Isso. Já está? Perfeito. Ok. Agora o show é do senhor, fique à vontade. Vamos lá, vamos conversar. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar uma boa noite a todos, todas. Muito obrigado por vocês terem aparecido aqui para conversar com a gente, para ouvir a gente. É um prazer sempre. Eu já vi vários nomes aí de pessoas que eu conheço e que são amigos, são colegas. Muitos trabalharam juntos, trabalhando juntos, muito bom. Eu fico muito contente com isso. Vamos ver agora. Clica na tela, doutor. Vamos ver. Sim. Agora foi. São as tecnologias que a gente sofre aqui, né? Mas nós vamos, nós vamos vencer. Claro, né? Perfeito. Então, nós vamos falar da nossa proposta aqui, a proposta que foi feita pela Rose, né? Nesse programa, é a gestão de segurança de alimentos em produtos de origem animal. Uma questão interessante é a gente começar nos ambientando em relação a produtos de origem animal, né? Nosso país é um país fantástico. Ele é um grande produtor de alimentos e de origem animal, então, nem se fale, né? Nós somos o maior exportador de carne bovina, o maior exportador de carne de frango, o quarto de suíno, e nós temos outros produtos também, com grande potencial de exportação. Então, a nossa população de 210, 220 milhões de habitantes, a gente não sabe direito da contabilidade, né? Mas é uma população que gosta de produtos de origem animal, né? Principalmente caros, né? Mas produtos de origem animal, de um modo geral. Mas hoje a gente vive uma realidade um pouco diferente. Porque algumas pessoas dizem que o produto de origem animal não faz bem, né? Então, a gente vive hoje na base das redes sociais e muitas informações que, na verdade, são desinformações, né? E dentro desse ambiente, o médico veterinário trabalha como responsável técnico, trabalha como funcionário de empresa, trabalha no serviço público, né? Leciona também, porque de alguma forma quem leciona, o professor que está lecionando, de alguma forma ele está trabalhando indiretamente com produtos de origem animal. Mas ele está, de alguma forma, influenciando profissionais. E também, por que não, a população, né? As pessoas que ouvem esse professor falar, né? Ou fazer exposição de alguns temas e tudo mais. Eu queria pedir para vocês um tempinho, só para a gente citar alguns pontos da resolução que trata do nosso código de ética. E eu cito algumas, são três, quatro slides só, que eu queria fazer uma adequação do ambiente com o nosso código de ética. Então, aqui, por exemplo, no início do código de ética, na introdução, eu pincei aqui três frases que eu considero muito interessantes. Considerando que a medicina veterinária é constituada como atividade imprescindível ao progresso socioeconômico, né? A proteção da saúde humana e animal ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade dos animais requer dos que a exercem a formação, o conhecimento e o aprimoramento profissional. Alguns já mais experientes vão dizer, mas por que você está falando isso, né? Eu estou falando porque nós estamos num grupo de pessoas onde nós temos mais jovens, já alguns com tempo informado, alguns mais experientes. Então, só para a gente, antes de falar de gestão, poder dar uma equacionada, dar uma nivelada na nossa conversa. Então, dentro desse ambiente que nós vivemos hoje, eu acho que o código de ética dá uma, na introdução já, uma colocação muito importante, que requer dos que a exercem a formação, conhecimento e aprimoramento profissional. No preâmbulo, nós estamos falando na sequência, que eu peguei a sequência do código de ética, né? Eu sei que muitos colegas mais jovens não gostam muito de ler e tal, e acham que essa legislação, essa coisa toda, não é tão importante, não precisa ler, a gente está fazendo meio que na adivinhação, conversa com um, conversa com outro e tal, mas eu acho muito importante que a gente, como profissionais, a medicina veterinária hoje é uma profissão muito vista, importante. Então, a gente precisa, de alguma forma, valorizar a profissão e nós temos formas de começar a fazer isso, né? E eu acho que o código de ética dá uma ideia muito legal a respeito da nossa profissão. E, no preâmbulo, o homem é livre para decidir sua forma de atuar a partir do conhecimento do seu ser, das relações interpessoais com a sociedade e com a natureza. O homem é livre para decidir sua forma de atuar. Ou seja, o aluno que está numa universidade, ele vai decidir se ele quer ser bom profissional ou não. Ninguém mais vai decidir por ele. Não são os pais, não é um prédio, não é um professor ou não. É simplesmente este aluno que vai ser decidido. Assim como aquele colega que se forma, né? E que fica contente, se formou, tem um diploma e tudo mais, ele vai decidir se ele quer ser um bom profissional ou não. Que tipo de participação com a sociedade, que tipo de relações interpessoais ele vai querer ter com seus colegas, com outras profissões, com aqueles que vão trabalhar com ele, com aqueles que vão pagar por um serviço que esperam receber, né? Porque a medicina veterinária é uma ciência a serviço, uma coletividade. E deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza. O código de ética do médico veterinário regula os direitos e deveres do profissional em relação à comunidade, ao cliente, ao paciente, a outros profissionais e ao meio ambiente. E aqui a gente também pode acrescentar todas as pessoas ou todas as empresas que podem ter interesse em contratar um médico veterinário que não seja clínica, cirurgia, que não seja na área eminentemente mais referida pelos alunos que hoje se formam, né? Porque os médicos veterinários exercitam a profissão, independentemente do cargo ou função que exerçam, sujeita-se à norma deste código. Falando um pouquinho agora sobre o nosso tema, o que é gestão? Gestão é um conjunto de princípios relacionados às funções de planejar, organizar, dirigir e controlar uma companhia. É que por uma companhia pode ser um trabalho, uma sessão, uma equipe. Gestão é uma palavra que se usa muito, mas se usa muito verbalizar a palavra gestão. Porque, por exemplo, na medicina veterinária, que interessante, né? Eu encontrei já com vários alunos, né? E eu sou assim, pô, professor, por que que num curso de medicina veterinária não tem mais a gestão, a administração? A gente sente falta quando sai da faculdade. Mas o mais interessante é que na grade da medicina veterinária existem pelo menos uma ou duas disciplinas que fazem gestão. O que acontece nessas aulas é uma ausência quase que permanente de um grande grupo de alunos. Alguns assistem, porque gostam de assistir todas as aulas, têm responsabilidade, compartilham e tal. Mesmo que eles não estão entendendo muito para que serve isso, não tem importância. Eu estou lá na aula. Mas alguns falam, para que que eu vou assistir essa charopada de economia rural, de planilha de custo e tudo mais, né? Então, gestão consiste em trabalhar com os recursos disponíveis da maneira mais eficiente possível para atingir os objetivos esperados com o mínimo de despesa. Ora, num país como o nosso, com grandes dificuldades, teve pandemia e nós temos um governo, entra um, sai outro, uma confusão na economia, as empresas sofrem muito e nós temos que trabalhar com eles. Ora, nós temos que saber que as empresas não têm o recurso que a gente acha que elas têm. A ideia do Brasil é que o empresário é um cara rico, que tem dinheiro a hora que ele quiser, vai no banco, pega o dinheiro e resolve. O problema aqui, eu estou pedindo, tem que resolver. Eu, que fui fiscal durante muito tempo, e tinha o talão de multa na mão, usei pouquíssimas vezes, porque entendia que o importante para a sociedade não é quantas multas o médico veterinário ou o litrofiscal dá por dia, ou seja, quantas soluções ele propôs para resolver o problema que podia eventualmente comprometer a saúde do consumidor. Porque segurança de alimento é nada mais, nada menos que obter alimentos seguros que não causem danos à saúde do consumidor. Portanto, a gestão que nós temos que pensar é a gestão da saúde. E o médico veterinário que trabalha com alimento está diretamente relacionado com isso com a segurança de alimento. Voltando mais uma vez ao nosso Código de Ética, nos princípios gerais, no artigo 3 está a empenhar-se para melhorar as condições de bem-estar, saúde animal, humana, ambiental e os padrões de serviços médicos veterinários. Claro, o Código de Ética fala genericamente para todos os médicos veterinários e todas as áreas. mas nós temos que entender que aqui essa questão de saúde humana, animal e ambiental que hoje é o Conselho de Saúde Única, o médico veterinário já faz há muito tempo. Eu, por exemplo, no exercício da profissão, como médico veterinário ainda no Serviço de Inspeção Federal, depois eu sou mudado para auditor, para fiscal, para não sei o quê, um monte de título que não resolve coisa nenhuma e que o que vale é a tarefa que a gente exerce. O que a gente faz. Então, no próprio Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitário de Proteção Regional 52, se você ler com calma aquele regulamento, que na verdade é um tratado extraordinário de higiene e sanidade de alimentos da higiene animal, você vai ver que nós já tratávamos de saúde animal, de saúde humana e ambiental. Antes que existisse estratégia aqui em São Paulo, antes que se falasse de poluição de rios e tal, o Serviço de Inspeção Federal se preocupava com os resíduos que eram destinados dos frigoríficos, dos laticínios, das empresas de pescado e tudo mais. Isso estava, inclusive, na lei. Mas não se falava muito disso, não se dava importância. Olha que coisa interessante, como o ambiente faz diferença. Por isso que, quando eu comecei a falar de produto de higiene animal e de pessoas que hoje falam que não precisa comer produto de higiene animal. Não precisa, ou está dispensado totalmente. Então, no exercício profissional, para complementar, usar procedimentos humanitários, preservando o bem-estar animal, aplicando sofrimento e dor, isso aplicado principalmente ao abate de animais, que é extremamente importante, a gente utilizar não procedimentos humanitários, mas procedimentos de boas práticas de insensibilização dos animais. Porque nós não usamos procedimento humanitário, nós trabalhamos com animais irracionais e não é compatível esse termo, mas ele existe aí, está aí, eu uso, eu apenas leio, mas sempre comento a respeito desse aspecto. Como deveres, são deveres do médico veterinário aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício dos animais, do homem e do meio ambiente. Novamente, o conceito de saúde única, aqui introduzido de forma inteligente e mostrando que nós só vamos conseguir atingir os nossos objetivos reais para a sociedade se nós estivermos nos aprimorando continuamente. e aprimorar-se continuamente é entender aquilo que você faz. Hoje existe uma preocupação de muitas pessoas, muitos profissionais de fazer cursos de perfeiçoamento, de pós-graduação e tal, mas sem consistência. Eu vi hoje, hoje, eu vi uns dias atrás um curso de pós-graduação na nossa área de alimentos ao preço de 70 reais por mês em todo em AD, você pode fazer até em seis meses, não precisa ter CC, faz o que você quiser. Se você quer comprar um diploma, hoje tem a vontade no mercado. Mas isto não está absolutamente enquadrado no artigo sexto do código de ética do médico veterinário, que é aprimorar continuamente seus conhecimentos. Mas é de verdade, é ter profundidade naquilo que você sabe. exercer somente atividade que esteja no âmbito do seu conhecimento profissional. Ah, o médico veterinário tem um diploma? Ótimo. Então, o indivíduo faz clínica durante dez anos. De repente, ele resolve pensar o seguinte, ah, por que eu não faço um ERT aqui? Aqui é colar, né? Continuo com a minha clínica, beleza, que vou faturar uns trocos por aí. E o que ele faz? Sabe, pouquíssimo sobre o que ele está assumindo a responsabilidade. Cobra qualquer coisa e entrega quase nada. Resultado, muitas pessoas que contratam esses profissionais resolvem não contratar mais médico veterinário. Por que? Contratou um profissional que entregou quase nada. Então, eu acho que nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar primeiro na gestão da nossa profissão. Porque, se a gente não pensar na gestão da nossa profissão, nós vamos pensar na gestão de outras coisas. Ah, não vamos. Não vamos, não. É porque nós não conhecemos gestão. Porque, se a gente conhecer gestão, nós vamos exatamente nos preparar para ir para o mercado de trabalho de forma consistente. ah, mas o mercado está difícil, a remuneração não é boa. Tudo bem, eu entendo perfeitamente isso. Eu entendo perfeitamente isso. Eu posso até dizer, posso dar o depoimento de vocês, para vocês, que quando entrei no serviço de inspeção, fiz concurso para ganhar uma merreca. E ganhei durante muitos anos merreca. E aí, tive que dar aula para poder complementar salário, tive que fazer ginástica para tudo o que é lá. para poder complementar meu salário. E quantos fazem isso hoje em dia? E outros profissionais? Quantos fazem? Os médicos humanos trabalham em monte de lugar. Então, eu acho que nós temos que pensar o seguinte, gestão é buscar equacionar os problemas, planejar, conhecer os problemas, de forma que você possa trazer o máximo de benefício para quem você presta o serviço e para você também que está prestando o serviço, é claro. Esse aqui é só para a gente, essa é uma questão que eu quero comentar, porque eu ouço muito dizer, o conselho não serve para nada, não resolve nada, não ajuda em nada. se vocês prestarem atenção, existem punições do conselho aos colegas, quando existem condições de se punir com provas consistentes e tudo mais. Porém, muitas vezes o colega é denunciado e não existe indício nenhum. O conselho sai em defesa do colega fazendo um desagravo público. então eu ouço muito falar por exemplo de colegas que falam eu estou em uma empresa, o cara não me dá não me dá vamos dizer apoio, fala mal de mim, isso tudo pode ser conversado e resolvido com o conselho participando, mas vocês precisam saber exatamente o que é que é que tem como tem que fazer para você se proteger. Então, só coloquei isso aqui como um lembrete para que a gente não ache que o conselho é só um órgão público que está fiscalizando e que trabalha de forma desordenada. Não, não é assim. As coisas são um pouco diferentes e a gente tem que entender melhor como as coisas funcionam. Bem, falando de gestão, eu acho que a grande maioria dos mais experientes já ouviram falar do ciclo que a gente sempre fala assim, roda, roda aí o ciclo para a gente ver como é que funciona o planejamento. o PDCA, o famoso PDCA. Quem não teve contato com o PDCA, eu diria que é um grande alerta. Se você não conhece o PDCA, você precisa fazer algum curso introdutório em gestão. o SEBRAE tem cursos gratuitos, muito simplesinhos para quem quer começar a entender um pouquinho de planejamento, gestão, essas coisas a todas. Só para dar uma... Para quem já sabe, é uma recordação. Para quem ainda não teve contato com o PDCA, ou ouvi dizer, ou ouvi dizer desse PDCA. Quando a gente fala ouviu dizer, é porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, o que a gente propõe é que a gestão... Você não precisa ser um expert em gestão, você não precisa ser um administrador reconhecido pela organização, nada disso. O que a gente propõe é o conhecimento básico de gestão, porque isso ajuda muito o médico veterinário. E digo mais, isso não é só para quem vai trabalhar com gestão de qualidade ou segurança de alimentos. Isso vale para qualquer coisa, inclusive para a vida pessoal, para a nossa profissão. Aqueles mais jovens que estão me ouvindo, prestem bem atenção, você pode planejar a sua vida profissional a partir da faculdade, até antes dela. alguns entram na faculdade meio atrapalhados, não sabem o que vai fazer e tal, mas é a hora de amadurecer a ideia e planejar o que você vai fazer para frente. Então, o que é o PDCA? O PDCA são palavras em inglês, que é Plan to Check Action ou Act, depende de quem dependa onde você lê. Então, é planejar. E aqui tem um, eu coloquei essa figura porque era bem interessante no Plan, que é planejar, definir meta, análise do problema, análise de causas, elaboração do plano de ação. Então, quando você está planejando alguma coisa, então, como é que eu vou aplicar o PDCA quando eu estou trabalhando numa indústria de alimentos? Então, vamos aplicar isso aqui numa indústria de alimentos. Bom, eu fui contratado numa indústria de alimentos, cheguei lá e eu tenho que tomar pé da situação. Vou começar a trabalhar lá. Não conheço a empresa. Eu conheço a cultura da empresa. Vou fazer uma olhada direta, vou conhecer os processos, vou conhecer as pessoas encarregadas, e vou saber principalmente qual é o objetivo de quem está me contratando. Que pode ser o dono, pode ser um gerente, um preposto, às vezes até um advogado da empresa que te contrata. Aí você vai lá e levanta a situação. Então, a primeira coisa que tem que fazer é um levantamento da situação. Conhecer quais são os problemas identificáveis que essa empresa tem. A partir desses problemas identificáveis, o que é que se faz? Analisa esses problemas e vamos propor um plano de ação para poder começar a equacionar esse problema. Nesse planejamento, uma coisa muito importante. Muitos colegas começam planejamento por ordem de importância. isso é lógico, isso é bom. Porém, nem sempre é possível começar a executar o plano de ação pelas opções mais importantes. Por quê? Porque a empresa ou está em transição, às vezes a pessoa, o dono comprou aquela empresa, está adaptando, às vezes ele está num prédio novo, ele saiu de uma pequena para uma maior. Então, tem uma série de contingências que é preciso pensar quando se planeja. Porque muitas vezes você fala, ah, mas eu tenho aqui uma opção fundamental que eu tenho que colocar logo de cara. Às vezes você tem alguns pré-requisitos que você tem que atender primeiro para depois atingir o objetivo maior. então, no planejamento é uma fase onde a gente tem que pensar bem, discutir, conversar a respeito para poder e às vezes você tem que trocar muitas vezes da própria ideia até com o proprietário ou com o gerente ou com alguém da qualidade que já existe na empresa ou com o consultor que tem na empresa. Trocar ideias é muito importante para o planejamento isso aí o mais real possível, o mais execuível possível. Na forma, na fase de execução, que é o duplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar que se nós planejamos bem, nós temos que agora compartilhar esse planejamento com as pessoas, com os funcionários e treiná-los para que eles possam entender que a execução do plano é fundamental para que o trabalho possa ter qualidade na sua entrega. A gente propõe entregar um trabalho da melhor qualidade possível, o mais seguro possível, porque quando eu falo qualidade, eu estou imputindo com clareza segurança de alimento. Embora, para muitas empresas, qualidade de alimento não coloque exatamente segurança. A gente tem exemplos no mercado que aconteceu isso. Muito preocupado com qualidade, qualidade, uma embalagem bonita, entrega, marketing e tal, esqueceram que o produto tinha que ser seguro, porque alguém podia passar mal e acabar com toda aquela palhaçada de marketing, entrega, muita conversa e pouca preocupação com o consumidor real. Então, quando está nessa fase de execução, o treinamento é fundamental. A gente pode depois até conversar um pouquinho sobre essa questão de treinamento, porque existem treinamentos e treinamentos. É um fator importante o médico veterinário saber algumas técnicas de treinamento. O que a maioria dos colegas sabem fazer é pôr um pendrive num computador, projetar num data show e mandar a brasa num monte de slides, que resulta muitas vezes numa sessão cansativa para os funcionários, que levantam cinco horas da manhã, trabalham no pesado e você quer convencê-los de que aquilo que você está propondo para eles vai ser uma maravilha. Só que eles estão dormindo. Então, você, quando terminar, pergunta para eles se ele sabe qual é o tema que teve no treinamento. Tem treinamentos que o pessoal fica uma hora treinando um funcionário que tem um nível baixo de escolaridade, que é a grande massa de trabalhadores nas indústrias de alimentos. O pessoal chão de fábrica tem uma grande dificuldade de entender o que você está falando. Então, é preciso ter muito cuidado com o treinamento. É preciso usar táticas mais simples, dinâmica de grupo, essa ideia de projetar, mostrar para eles. Se for bem curtinha, pode dar um resultado, mas se ela for longa e tiver um tratamento no texto, um tratamento distante da linguagem, nós precisamos decodificar a linguagem para eles. Não eles decodificarem a nossa linguagem. Eles não têm condição de decodificar a nossa linguagem. Nós temos condição de decodificar a deles. E aí, depois do treinamento, a gente começa a executar os planos de ação. Plano de ação também tem uma forma de fazer, mais de uma forma de fazer, onde está tudo bem discriminado. Um dos problemas que a gente tem muitas vezes para propor o plano de ação é que muitos funcionários não sabem ler ou lêem muito mal. É a questão do boas práticas. Ele estaria aqui o boas práticas. Você está chegando em uma empresa, vai começar a impor a sua tática de trabalho. Você tem que ter boas práticas de produção, de manipulação, como você queira chamar. E nesse trabalho, nessa execução do plano de ação, com certeza deverá constar boas práticas de fabricação e de manipulação. Lembre-se sempre que o pessoal da troca de choque, o pessoal que trabalha, que empurra mesmo a carroça, eles têm dificuldade de entendimento. Eles têm dificuldade de ler, escrever também. Então, nós temos que decodificar a nossa linguagem para eles. Uma vez que o plano já está sendo executado, já está em andamento, o que nós temos que fazer? Claro, nós temos agora que buscar verificar os resultados. Será que o planejamento que nós fizemos? O trabalho de treinamento e a execução do plano de ação está tendo frutos? É sempre bom quando a gente estabelecer o plano de ação, ter os indicadores de qualidade ou de resultado, como queira, desse plano de ação, para que a gente possa medir a eficiência do que nós planejamos e executamos. Para que na próxima etapa, que é a agir, o action, como queira, a gente possa começar a trabalhar efetivamente na padronização dos resultados, aqueles que já estão consolidados, e começar a tratar de forma adequada possíveis desvios, possíveis equívocos cometidos no planejamento ou no treinamento ou na execução ou até na escolha correta e adequada dos indicadores de verificação de resultado. A gente tem que lembrar sempre que os indicadores são fundamentais para a gente poder ter uma avaliação do que a gente propôs e do que a gente está fazendo. a gente pensar no plano. Esse plano de ação é também um ponto importante para a gente entender que muitas vezes, até pela internet mesmo, pode pegar alguns cursos, estabelece um plano de ação engessado. Não, o plano de ação pode ser um plano de ação aberto, com bastante possibilidade de discussão, baseado em quê? Em ideias. A gente precisa buscar, às vezes, na própria empresa, ideias. Alguns estão pensando assim, eu sou RT de uma empresinha pequena, o que ele está falando não dá para aplicar, isso é uma coisa muito louca, isso é uma empresa grande. Eu diria para você que está pensando isso, para você fazer uma nova reflexão a respeito, abra sua mente e coloque novas ideias na sua cabeça, porque é possível, até em uma empresa pequena, fazer isso porque nós estamos conversando aqui. Sabe por quê? Porque eu já fiz e outros colegas fazem também. Ah, mas tem muita gente que não dá certo. Por isso que nós estamos conversando hoje, para a gente ajustar, para a gente conversar, discutir, dialogar, aprofundar o conhecimento, porque às vezes do jeito que está sendo feito é que não está bem feito ou um momento não deu certo, mas um outro momento pode ser mais adequado. Você está em uma empresa às vezes com muita dificuldade financeira, é muito difícil de trabalhar, mesmo com o fiscal. Eu já trabalhei com o fiscal em empresas muito ruins. O pessoal fala, eu acho interessante quando o pessoal fala assim, esse pessoal da inspeção federal só pega empresa boa, mas estão tão por fora, estão por fora. Sabe, o pessoal emprenha pelo ouvido, ouve o blá-blá-blá, blá-blá-blá, assimila aquilo, emprenha e já é a realidade do fato, nada. Nós temos empresas muito ruins no sistema de inspeção federal, difíceis de trabalhar, desgastantes. Algumas delas eu tive muitos problemas, muitos problemas, de perder paciência e tudo, mas a questão é a seguinte, aí você está pensando, pô, você é fiscal, ficou aborrecido com o cara, brigou com o cara, não conseguiu, o cara não fazia as coisas, por que você não fechou a empresa? Eu vou fechar a empresa, ótimo, eu fecho essa empresa, perde-se mão de obra, ele não vai ficar fechado, ele vai abrir de algum jeito, vai abrir com a justiça, a nossa justiça é fantástica, a gente tem visto aí, ele vai reabrir e ainda vai gozar do serviço de inspeção, no passado, nós já passamos, já tivemos isso, já tivemos isso, nós intermitamos estabelecimentos horrorosos e os juízes simplesmente davam eliminar para o cara trabalhar provisoriamente até que se resolvesse o problema. Então, eu sei bem do que eu estou falando, se você pensar que fechar uma empresa resolve o problema, você vai falar assim, mas algumas algumas chegam num ponto tal que você tem que fechar, ok, tá, mas se diz 100, você vai fechar 3, 4, é muito, é muito, o ideal é que a gente lute e batalhe para que essa empresa funcione, né, porque se você entra numa empresa que já está ruim financeiramente, se você não tiver o mínimo de controle daquilo, se você não tiver o mínimo de planejamento, você vai começar a dar tiro para todo lado, você vai criar, arruma aqui, ajeita ali, e tal, o empresário que já não tem dinheiro fica completamente perdido, porque muitos empresários até de médio porte fazem tudo, ele compra, vende, contrata, demite, ele carrega, descarrega, ele faz tudo, quando um colega, um médico veterinário vai lá e põe mais um problema na mesa dele, ele entra em transe, ele entra em transe hipnótico, ele fica olhando para a sua cara e você fica olhando para ele, olha, o que será que ele está pensando? Ele vai xingar quem? Você pessoalmente, a mãe, vai xingar alguém, porque o cara já está com a cabeça se estourando, aí você fala, eu não tenho nada que ver com os problemas dele, será que não? Será que não? Eu, como funcionário do governo, eu pensava, eu me colocava na posição dele, falava, esse cara está em uma, dá emprego para um monte de gente, uma folha de pagamento, um monte de problema, é fiscal para tudo que é lado, entra do trabalho, entra do bombeiro, então, não cai que eu parta, né? Eu hoje, eu sou síndico do prédio, eu moro, eu posso dar um testemunho, se alguém aí é síndico, sabe do que eu estou falando, você precisa hoje, num prédio, ter tanta fiscalização, tanto relatório, tanto documento, que você fica doido, só, é uma empresa, hoje um condomínio é uma empresa, e a gente sente na pele o que o empresário tem dificuldade, né? E aqui eu não estou querendo passar a mão nas empresas, ah, os empresários são maravilhosos, não, são beatos, não, não tem nenhum beato, não tem nenhum beato, o que eu estou dizendo é a realidade do ambiente onde a gente trabalha, então é a realidade, então quando, e eu vou dizer mais, as empresas menores são aquelas que precisam mais de um médico veterinário experiente, com vontade, disposição de lutar junto, porque nas grandes empresas o sujeito entra para fazer uma função, ele faz aquela função e acabou, ninguém chamou para ele fazer outra função, raro, numa empresa pequena, você é que nem time de várias, né? Você, você joga no gol, você chuta o escanteio, você cabeceia, você faz tudo, você ajuda o gato para ver se ele vai para o fim. Então, o plano tem que ser baseado em compartilhamento de ideias, mas conhecimento técnico não é aquele que você diz, eu já ouvi falar na tal da salmonela, mas o que que salmonela causa mesmo? Qual é a temperatura que a salmonela resiste, hein? Se você fica o tempo todo em dúvida com tudo que você está vendo e você só sabe falar para o cara mandar lavar a mão, uniforme, essa coisa toda, você tem que reciclar. Se você é aluno, você sabe muito pouco para poder atuar com a dificuldade que o mercado de trabalho é hoje. Assim como o cara de clínica hoje sai da faculdade para trabalhar em uma clínica para fazer plantão de fim de semana e só pega a bucha, só pega a bucha, ele pensa que plantando o fim de semana vai chegar todo mundo para bater papo com ele para fazer duas vacinas. Não, o cara quando vai no fim de semana é porque é bucha, é parto distóxico, é atropelamento, envenenamento, intoxicação, é só bucha. Se o cara não estiver preparado, ele vai suar o dia inteiro. Aliás, a melhor maneira de perder peso é trabalhar assim. Suador o dia inteiro. Experiência, experiência sempre é boa. Ela é muito bem-vinda, não é? E adequação à realidade. É isso que nós estamos comentando. Cada realidade é uma diferente. a gente tem que fazer um plano baseado naquela realidade. Alguém vai dizer assim, ah, então você está propondo que a gente tenha que fazer vista grossa e aí a segurança de alimentos fica em checkmate. Não é isso? O que eu tenho, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nem sempre quando você entra numa empresa é possível que você garanta processos seguros imediatamente. Nem sempre é possível. equipamentos obsoletos, falta de manutenção, equipes mal treinadas, não tem gente para fazer a higienização. Mas você quer ver um negócio? Vocês que estão aí do outro lado me ouvindo podem atestar ou não os que têm experiência. Empresas médias, pequenas ou grandes, quando a empresa está com dificuldade financeira, ela olha para aquela planilha lá do RH onde estão os funcionários. Aonde que ele começa a cortar? Ele começa a cortar no departamento de venda? Não. Pessoal da produção? Não. Ele vai cortar na área de higiene, higienização, área de qualidade, que ele não entender dele, ele acha que isso não vai dar muito problema imediatamente. Como se a higienização da fábrica ou de um açougue de um restaurante pudesse ser deixado para dois, três dias porque não tem ninguém para fazer ou faz mal feito um cara sozinho para fazer tudo, não paga hora extra, o cara faz aquilo em uma lambança que não tem tamanho. Não tem produto de limpeza. Ele troca o produto que é o melhor para o péssimo, aquele que passa com o caminhãozinho e dilui na sua frente, que é um produto maravilhoso, aprovado pela Anvisa. Essas dificuldades todo mundo tem. porque em clínica veterinária, hospital veterinário também faz economia, também tem produto baratinho, também faz limpeza, essa limpeza marca barbante. Igual. Porque nós somos médicos, nós somos na hora de saúde. Nós nunca deixamos de ser médicos. Eu estava na fábrica de embutido ou estava numa área de pescado ou estava numa área de apicultura, eu continuava sendo médico do mesmo jeito. a minha cabeça pensa sempre em saúde, em sanidade, em microbiologia, parasitologia, em doença. Minha cabeça está sempre assim, minha cabeça é de médico, por isso que eu não sou engenheiro de alimentos, tecnólogo, por isso que nós somos mais adequados para trabalhar com segurança de alimentos. porque nós queremos entregar para o consumidor algo seguro que não vai dar problema para a saúde, tanto do ponto de vista físico, como químico, como biológico. Então, esse é o nosso negócio. E aqui, quando eu falo do plano, quando você faz um plano, você põe conhecimento, técnico, experiência, o que nos diferencia do prático? por que o cara tem que contratar um médico veterinário num prático? Porque o prático fica só naquela experiência que ele tem de erro e acerto. Ele não sabe por que ele faz algumas coisas. Mas nós, com conhecimento técnico, sabemos do que a gente faz as coisas. Nós sabemos botar isso no papel, justificar para o dono da empresa que ele vai gastar um pouquinho a mais num produto porque ele não vai formar biofilme na hora da higienização. E o que é biofilme? Biofilme é o que tem no seu dente. Sabe quando você tem cárie? É o biofilme que a bactéria está lá por trás, ele faz uma cárie no seu dente e abre um buraco. Na sua empresa, ele abre um rombo que você pode ter que fechar a empresa porque o produto se contaminou lá e você fala eu gasto dinheiro para fazer a higienização e o produto está contaminado. Como é que isso pode acontecer? A execução do plano bem definida, documentado. Esse é um ponto importante. Nós, médicos veterinários, não gostamos de documentar as coisas. Talvez por medo ou talvez por preguiça ou porque achar que não é importante mesmo. Está tudo na minha cabeça. Aqui, eu sei, eu faço um relatório hoje, vou fazer a manhã de novo, daqui a três, eu vou fazer de novo. Para quê? Eu sei, eu gravei, eu tenho boa cabeça. A memória é o que eu tenho maravilhosa. se perguntar para você o que você almoçou hoje, a maioria não sabe o que almoçou. Mas eu sei o que almocei, mas o que jantou ontem você não lembra. Você precisa parar para pensar. Imagine que você tem dois, três estabelecimentos que é responsável técnico. se você vai lembrar depois de uma semana o que você viu numa e noutra se você não relatar, se você não documentar. Então, documentar é um controle importante para o próprio profissional. A lei lhe dá sustentação e guarida para que, se houver uma visita da fiscalização, se houver uma discussão qualquer na empresa, que alguém queira empurrar o problema para você, você consegue. Pessoal, espera um pouquinho. Aqui está tudo relatado, vocês deram aval, se esqueceram, tudo bem, mas está aqui. Então, é importante esse plano ser bem definido, documentado, compartilhado e bem colocado no treinamento. De forma mais adequada possível para que a equipe possa compartilhar, possa entender o que é isso. Alguém pode falar assim, eu sou médico veterano da empresa, não tenho nada que ver com os funcionários dele. Conversa móvel. Negativo. Eu sempre fui fiscal durante anos em fábricas. E olha que interessante, eu treinava o pessoal, hoje em dia fala, hoje em dia o ministério não faz isso. Os nossos colegas do ministério estão acima, estão no patamar muito acima. Mas eu estava no patamar abaixo. Era fiscal concursado também, mas eu estava no patamar abaixo. Eu sempre fui chão de fábrica, porque inspeção a gente não faz no gabinete, no computador, no telefone, não. Inspeção você faz na fábrica, qualquer que seja. então, quando você treina o pessoal, você conhece os funcionários da fábrica, você tem uma equipe com você. Quantas vezes eu fiz treinamento, por exemplo, para higienização de mão. O pessoal não lavava a mão, não lavava a mão. Vamos sentar com os caras e vamos conversar. Fazer um treinamento prático, fazer uma teatralização, pôr um cara para fazer lá, imitar como é que seria a lavagem de mão e tal, fazer aquela cena toda até engraçado, o pessoal brinca e tal, terminava o treinamento, passava um tempo, algum funcionário perguntava assim, o senhor falou que no treinamento tinha que ter sabão lá, não tem sabão. Eu fui falar com o encarregado, ele falou lá, larga para lá isso aí, vai trabalhar e deixa depois sabão, agora não tem sabão. Quer dizer, o encarregado simplesmente te derrubava. E você está sabendo por que ele está te derrubando? Porque o próprio funcionário dele está dizendo para você que nós fizemos um plano, treinamos, executamos e não estamos entregando, porque pode ser que a mão de algum manipulador cause uma contaminação do produto e esse encarregado vai fazer vistas, vai fingir que não entendeu nada, que todo mundo lava a mão, sim, lava a mão, passa a mão na água, mas não tem sabão, não tem sanitizante. então nós estamos lá basicamente para chamar atenção do pessoal que precisa executar o plano. O manual de boas práticas está escrito para ser executado. Eu cansei de ver o manual de boas práticas na gaveta guardado, bonito, parecia uma obra de arte. Só é aberto se alguém pedir a vigilância, fiscalização, ocupado, mas ninguém abre aquele manual. Então, a gente trabalha em equipe, é um quebra-cabeça, é o que está aqui. Cada funcionário faz parte de um quebra-cabeça. E a gente precisa juntar esse pessoal para que eles possam entender o que nós estamos fazendo. É fácil fazer isso? Claro que não. Para que a gente ia estar investindo o nosso tempo hoje, agora, 8 horas da noite, será que horas é? Aqui, nós sentados, ouvindo aqui, para quê? Se todo mundo sabe fazer, se todo mundo já está executando, isso é só uma facilidade para fazer. É claro que é difícil. é claro que é preciso persistir. É claro que precisa ter conhecimento para poder, alguma experiência, para poder fazer isso andar. Quando você vai avaliar o resultado, já falamos dos indicadores. Os relatórios são muito importantes. Você pega um indicador, isso eu comento sempre, você pega um indicador de temperatura, um relatório de temperatura de câmara fria. Você olha lá e vê, aquela câmara funciona há dois, três dias absolutamente dentro da temperatura a faixa ideal. Que maravilha! Eu gostaria, eu até falo para o cara quando ele apresenta. Quem é que dá manutenção nessa câmara? Que equipamento é esse? Fantástico! Se você estiver em uma empresa, eu trabalhei em empresa entrepostos com instalações de câmaras frias fantásticas, compressores a parafuso, tudo que tem de melhor. Você tem produtos a menos 18, menos 20 que não tem quase oscilação nenhuma. Mas você tem uma massa dentro daquela câmara de toneladas de mercadoria a menos 18, você pode abrir duas, três, quatro vezes a porta que o abalo da temperatura lá interna não pode fazer nada. Mas você pode detectar isso, por exemplo, nos corredores dentro de câmara. Você pode detectar isso, depende de onde você põe o sensor de temperatura, você tem sensor analógico, é digital, qual é a precisão desses equipamentos? Esse equipamento que estão sendo calibrados, quando são calibrados? Agora, você vai num botequinho, uma empresa pequenininha com uma câmara dessa de desmontar e o cara diz que a temperatura está maravilhosa e o cara um dia inteiro ela não oscila? Ah, fala sério, não dá. Então, esse relatório não sabe nada. Então, é sempre bom nos relatórios acompanhar as observações presenciais. Tem preguiça de entrar em fábrica, tem preguiça de acompanhar, entrar no frio, entrar no calor. Se você é alérgico, arruma um jeito de não ter alergia. Mas se você tem preguiça, é outro problema. Aí tem que comer banana antes de fazer exercício e tal, fazer musculação, porque senão não dá. o nosso trabalho, o trabalho do RP em indústria de alimento, em restaurante, em supermercado, eu vejo, às vezes, algumas alunas falam assim, o professor queria tanto trabalhar em supermercado. Eu pergunto, quanto você consegue andar por dia? Você consegue andar uns 10 quilômetros por dia, 8 por dia? Por que, professor? Porque você pensa que você vai fazer compra lá, você vai ficar lá olhando os caras fazer compras lá, você vai andar para lá, para cá, você vai lá na recepção, você vai na área de venda, você vai ver os funcionários, você entra no setor, você está no frio, daqui a pouco você está no calor. Isso aqui, você o dia inteiro, você ficava 4, 5 horas, você anda 6, 7 quilômetros. Se for uma loja de médio porte, se for ainda aquelas antigas, então, que tem 8, 10 mil metros de área de venda, você anda molezinha. Agora está cheia de lojinha pequena e tal, mas se você trabalhar numa empresa que tem várias lojas pequenas, você vai andar também do mesmo jeito, você vai fazer 4, 5 lojas por dia. Vai ter que andar, vai ter que ter resistência. E é sempre bom pensar no histórico anterior. A partir do momento que você começa a trabalhar na empresa ou teve um colega que trabalhou lá, procure o histórico anterior para você poder balizar melhor a avaliação de resultados. Às vezes, teve um dia, uma semana ruim, as coisas não funcionaram, não deu certo, porque em indústria acontece isso mesmo. Porque essas visitas programadas, que todo mundo fala, vai ter visita amanhã, isso aí não vale absolutamente nada. Nada. Eu trabalhei anos e anos com visitas internacionais que vinham para exportação e a gente preparava a fábrica. A fábrica estava lá num pau danado todo dia. No dia da visita, era uma verdadeira sala de visitas. Era dia da visita, né? Sala de visita. Todo mundo light, sorrindo, funcionando limpinho, avental maravilhoso. Quer dizer, qualquer cara que entende de supervisão, de visita, sacava com aquilo lá tudo preparado. A desossa maravilhosa, todo mundo trabalhando bonito, aquela harmonia, né? No dia a dia, aquilo era uma pauleira que não tinha tamanho, né? E qual é a indústria hoje que está num patamar, pode ser pequena, média ou grande, que está num patamar bom de venda que não é uma coisa louca se entrar na produção. Em supermercado, os caras falam assim, ah, doutor, não venha no sábado, porque sábado é um dia horroroso. Ah, quer dizer, sábado é um dia horroroso, é um dia que tem um rolo total que pode dar problema, você não pode ir. Tem lugar que não pode ir. Interessante, só não pode ir. Como que não pode ir? Tem que ir. Tem que ir. Você pode diminuir o seu nível de intromissão no trabalho, atrapalhar menos, né? Não ficar pedindo coisa, não ficar falando e tal, porque isso atrapalha. Os caras já estão, já tem pouca gente, já está trabalhando aquele sufoco, que você vai. Ah, aqui está errado. Ah, passa o rodo no chão. Passa não sei o quê. Pô, o cara que tocou o rodo na cabeça. Claro. Claro. Passar o rodo naquela hora vai resolver grande problema? Vai ser um problema maravilhoso. Você está resolvendo? Não. Agora, o cara não está lavando a mão lá. Está botando a mão na massa direta. Caiu no chão. Caiu caiu uma mosca lá no leite, mas eu estou colocando aí. A janela está aberta. Quem tem a tela? Quem tem a tela? Onde não colocaram? Então, aí é diferente. Aí você está fazendo uma intervenção diretamente para ter uma solução imediata. Mas isso que a gente está falando aqui, veja, tudo isso que a gente está conversando, a minha função aqui é, única e exclusivamente, levantar questões vocês podem não concordar perfeitamente, democraticamente, como está lá no nosso pólio. O homem é livre para resolver, o profissional é livre para resolver o que ele quer fazer. Eu estou aqui relatando experiências, dificuldades, possibilidades de solução, e por isso eu estou colocando aqui que você vai avaliar o resultado. Sempre bota um histórico anterior para fazer uma avaliação melhor. a partir do quando você roda o PDCA, rodar o PDCA é o que? Planejar, executar, fazer a checagem, a avaliação e depois correções. É sempre bom você ter um termômetro, pode ser para você, pode ser você junto com a empresa, para que você avalie se as coisas estão melhorando, está parada, ter um marco para poder discutir até com as pessoas da empresa se está realmente tudo o que você está fazendo está tendo algum resultado positivo. Se aquilo que, todo aquele sacrifício que está sendo feito está resultando em algo, você está entregando alguma coisa legal e está sendo visualizado isso. Porque muitas vezes o que a gente faz não é visualizado. é como o prefeito que entrega um monte de cano para colocar água potável em um bairro que depois de um mês as pessoas já nem lembram mais. Quando chega na INC e fala, poxa, fui eu que pus água potável. Será que foi ele mesmo? Já não lembra mais. Então, o nosso trabalho muitas vezes que é trabalho em saúde, muitas vezes ele fica meio escondido se a gente não souber apresentar os indicadores para quem nos contrata para que ele possa sentir que o dinheiro que está colocando lá se é muito é pouco é outra conversa está tendo um resultado está tendo uma troca. Na ação de correção que é os desvios as falhas os ajustes considera consolidar o que está conforme isso é muito legal quando você consegue ver que coisas que você está propondo está indo bem o pessoal está assimilando e você está evoluindo isso é um negócio fantástico é um prazer enorme a gente conseguir mesmo que seja pouca coisa pouca coisa é num lugar onde você entra onde estava tudo meio atrapalhado confusão você consegue dar um rumo um início de planejamento naquilo um início de organização é um negócio muito legal a gente se sente útil e eu digo mais se a gente está ganhando pouco ou muito é outro problema isso é uma outra conversa eu acho que o resultado do trabalho é que nos leva à frente é que nos valoriza e que nos dá força até para em determinados momentos você poder conversar a respeito do valor do seu trabalho porque muitas vezes a gente não acredita no nosso trabalho a partir do momento que você tem indicadores seus mesmo que você está funcionando é aí que você sabe que você tem posição de conversar melhor sobre esse assunto avaliar as não conformidades e a questão da proposta de o plano de ação propor esse plano de ação e rodar o PDCA que nós já estamos conversando aqui a respeito aqui eu estou colocando esse quadro para dar uma ideia de dimensão daquilo que eu falei no começo do planejamento como é que eu vou escalonar as prioridades o que que é uma prioridade importante ou não média ou baixa esse quadro pode dar alguma ideia em relação a essa questão né por exemplo uma prioridade alta né uma não conformidade de característica onde eu preciso corrigir essa falha de qualquer jeito o mais rápido possível qualquer falha nesse nível deve ser comunicada a governança a falta de administração e tal como é que eu vou saber se esse desvio é alto ou não qual a importância dessa falha se eu não tiver conhecimento técnico com uma certa profundidade esse quadro só funciona se você tiver conhecimento técnico tem muita gente que fala de RASAP né do APPCC né que você precisa como pré-requisito ter no mínimo boas práticas sem boas práticas eu estou dizendo para falar de APPCC né que é uma ferramenta importante mas a ferramenta APPCC está totalmente apoiado nesse quadro é você verificar as não conformidades se a alta média ou baixa como que você vai fazer se a prioridade é alta média sem conhecimento técnico e aí qual é qual é a tua avaliação da não conformidade o que que você vai fazer né eu preciso comunicar a alta direção que aqui de alta direção pode ser desde uma diretoria até o dono da empresa que te contratou que você vê toda vez que você vai lá se encontra com ele pra mim ele é alta direção né porque afinal de contas ele é que manda na empresa ele que me contratou pra mim ele é o boss né então a gente tem que ter conhecimento suficiente para poder argumentar às vezes você não convence as pessoas de que aquilo é importantíssimo mas você mostra através da legislação dos riscos né porque a gente trabalha diretamente com perigo e risco a questão é sempre você pegar perigo e risco e colocar na sua cabeça tudo o que você faz a gente quem trabalha com alimento gosta do perigo porque se tem uma área complicada para trabalhar é a área de alimentos né quando você fala de segurança de alimentos você está falando de perigos perigos químicos físicos e biológicos e são um monte de perigos né se você pegar microbiologia quantos perigos a gente trabalha quantos se você pegar na área de laticínios e carnes pode pegar e você vai ver quantos se pegar na área de parasitologia na área química então desde os produtos de ionização até produtos que são adicionados nos alimentos como os aditivos por exemplo que tanto se fala hoje produto industrializado é uma porcaria não compra produto industrializado isso dá câncer dá não sei o que engraçado todo mundo fala agora de alimento que dá câncer mas tem tantas substâncias químicas hoje que nós estamos submetidos até produtos da área dentária o cloro que a gente toma na água todo dia o flúor que a gente toma na água todo dia a gente toma água todo dia uma quantidade grande com cloro ah mas eu tomo com filtro não sei o que ah eu uso filtro assim filtro assado ótimo mas e as outras pessoas que não tem essa condição que tomam água da torneira eu conheço muita gente que tem condição e não tomava com filtro toma da torneira direto mesmo tá tomando água com cloro e flúor cloro e flúor faz bem pra saúde será que faz bem pra saúde tomar cloro todo dia será então o que a gente tem que pensar é que hoje nós estamos numa situação em que o ambiente pode ser bastante agressivo no sentido que a gente tem muitos perigos e nós temos que tratar esses perigos de forma adequada minimizando os riscos porque muitos deles a gente não consegue minimizar o máximo que a gente consegue é minimizar se a gente consegue minimizar o risco nós já estamos fazendo um grande negócio para o cara que te contratou que nos contrata mas principalmente para o consumidor porque nós trabalhamos no final das contas para o ser humano para o consumidor a nossa grande nossa grande tarefa é trabalhar a partir de produtos de origem animal proporcionando uma melhor saúde para o consumidor pena que ainda nossa profissão não está bem claramente ainda colocada nessa questão eu estou voltando eu estou voltando para o nosso código de ética porque essa parte do código de ética trata do comportamento no artigo 8 está lá vedado ao médico veterinário deixar de elaborar prontuário e relatório médico veterinário para casos individuais e rebanho respectivamente aqui você pode acrescentar que prontuário ou relatório médico é o nosso que nós fazemos nas empresas você pode não querer chamar como relatório médico veterinário ótimo você não quer chamar você não chama mas está aqui no código de ética que você deve relatar e isso é muito importante para proteger o profissional lembra quando eu coloquei só no slide eu coloquei só uma frase que o conselho protege pode fazer com que um profissional seja protegido de alguma ação de alguém indevida e o conselho pode fazer um desagrado público a esse profissional eu acho isso extremamente importante porém você precisa estar consciente que nós temos que dar todas as condições legais para que o conselho possa nos defender ou pode ser o conselho ou pode ser mesmo numa delegacia num processo que se abre contra o profissional hoje é tão fácil o cara vai na delegacia e abre um BO contra você e o cara vai no processo e vai vai responder pela justiça o código de defesa do consumidor está aí também o pessoal usa muito isso cada vez vai usar mais permitir que o seu nome conste no quadro de pessoal de um hospital clínico comunidade sanitária ambulatório escola curso empresa estabelecimento congelo indústria de alimento restaurante sem merecer função profissional isso é um baita de um problema e isso está acontecendo isso me preocupa muito isso está acontecendo deixar de fornecer ao cliente quando solicitado laudo veterinário médico veterinário relatório prontuário atestado certificado resultado do exame complementar bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão olha isso tão é verdade que nós temos que dar satisfação nós temos que estar documentado que o próprio ministério da agricultura hoje o médico veterinário está lá no DIF no ABAT o alguém ele deu o destino de uma carcaça e o proprietário desse animal que foi abatido pergunta por que que foi condenado o animal que eu coloquei no ABAT ou foi destinado aproveitamento funcional e me baixou o preço 50% do preço da carcaça o que aconteceu o dono do frigorífico vai falar doutor fulano de tal eu queria um laudo seu pra eu passar pro dono do boi o dono do suíno o dono da água o dono do rino do caprino ele quer saber o que que aconteceu lá no DIF que foi condenado o animal lá o médico veterinário hoje em dia é obrigado a dar satisfação no passado não era eu quando trabalhei no ABAT muitos donos de boiadas acompanhavam fora do DIF na mureta do DIF apoiado na mureta do DIF vendo eu trabalhar olhando e as vezes perguntar doutor poxa vida o senhor retalhou toda essa carcaça nossa eu vou perder isso aí o que que aconteceu explicava pra ele não dava laudo nada mas explicava pra ele porque eu tinha consciência ele era do uruguai eu tô desapropriando esse boi dele eu tenho que explicar pra ele que conduta que eu tive eu sou maluco eu vou cortar carcaça todo eu tenho que mostrar pra ele que eu sou um profissional eu sou técnico eu sei o que eu tô fazendo e sei porque eu estou fazendo eu sei quem eu tô protegendo e pra que eu tô trabalhando eu tenho que explicar isso pra ele eu explicava hoje o ministério tem que dar um laudo o médico veterinário tem que dar um laudo explicar direitinho porque ele condenou então isso é pra reforçar que isso é realidade hoje deixar de fornecer ao cliente assinar contra olha isso aqui é uma preciosidade assinar contrato de prestação de responsabilidade técnica com finalidade específica de regularizar formalmente o preso obrigada a isso então se você vai assinar um contrato pra dar responsabilidade técnica e não vai trabalhar lá você tá formalmente dizendo que você é um incompetente você é pior que um prático eu não quero ofender nenhum colega por favor por favor nós estamos aqui conversando numa numa atividade do conselho que tem a obrigação também de informar todos os colegas o risco que correm quando tomam uma decisão equivocada e eu como já velho de guerra de batalha e que já vi muita coisa eu acho que eu tenho obrigação por essa experiência que eu tenho de passar pra vocês essa experiência se vocês querem ouvir ótimo se não quiser também tá lá no próprio código cada um é livre pra escolher o seu caminho eu particularmente como colega não gostaria de ver nenhum colega e por esse caminho não gostaria não gostaria mesmo me chatearia muito muito porque eu respeito muito essa área que eu trabalho trabalho há muitos anos nessa área eu mergulhei nisso desde o final da faculdade sempre achei essa função extremamente importante não faz mal que não é bem entendida pela população isso é um problema da população agora o nosso problema é saber quanto eu sou útil pra população talvez nesses anos todos a gente não tenha sabido passar exatamente o que a gente faz importante pra população mas foi um erro nosso o serviço de inspeção nunca se preocupou muito não nunca não em alguma época se preocupou mas de um modo geral não se preocupa em dizer pra população o que faz qual a importância do serviço por isso que os políticos fazem o que querem com o serviço de inspeção não só federal como estadual e municipal a mesma coisa os políticos fazem o que querem com o serviço de inspeção porque nós não sabemos vender o nosso trabalho mostrar olha essa população paga por isso eles tem que saber a gente não fala a gente não trabalha nesse sentido nós estamos já eu não sei se eu estourei o tempo se eu estourei eu já me pedi em sínfro doutora já passou já passou um pouquinho já passou eu vou respeitar porque eu gosto muito de respeitar o tempo porque sei que as pessoas tem compromisso e tudo mais então qualidade pra mim é o fator primordial qualidade do produto é importante mas se eu quiser qualidade do produto eu tenho que ter qualidade no serviço que eu presto eu tenho que pensar primeiro na qualidade né então pra gente ir fechando a responsabilidade técnica precisa evoluir na qualidade da prestação de serviço como também no resultado financeiro para os profissionais uma coisa puxa a outra se eu tenho bons resultados eu ofereço bom resultado pra quem me contrata eu começo a querer exigir mais pra mim não é simples mudar esse panorama após uma pandemia e desencontros na administração política e econômica do país o ambiente não é tão fácil assim mas o conhecimento da qualificação profissional deve ser a melhor forma de enfrentar esse desafio que não é só da nossa profissão mas de tantas outras pessoas que também buscam sobre organização no mercado de trabalho esse seria uma reflexão que eu deixo pra gente finalizar como uma uma reflexão mesmo no final disso tudo que nós conversamos porque eu espero realmente que eu não desculpe às vezes eu falo meio assim incisivo as pessoas as pessoas às vezes até posso ser um pouco mesmo mas na verdade o que eu quero não é agressão o que eu quero é ser eloquente no sentido de mostrar aquilo que a gente não gostaria de ver na profissão gente mal preparada fazendo tomando determinadas ações que não tem sentido então é isso que a gente está querendo evitar ao máximo possível então obedecendo aqui o nosso o nosso esquema aqui do conselho muito obrigado espero que eu tenha sido útil para você doutor Caril desculpa Lenisa doutor Caril olha que privilégio ouvi-lo viu que privilégio ouvi-lo o senhor sabe o quanto eu sou preocupada com a responsabilidade técnica o quanto eu quero que nossos colegas que todos nós se valorizem e o senhor dizer explicar tudo isso que foi dito aqui é sensacional né eu ficaria ouvindo o senhor por muito tempo muito tempo sempre por isso que o senhor é sempre um amigo que frequenta a nossa casa e a nossa casa é o conselho regional de medicina veterinária muito obrigado por sua participação pelas suas palavras e o senhor sabe conte comigo né o senhor sabe há quanto tempo eu milito nessa área e a minha preocupação é valorizar o médico veterinário o responsável técnico sempre em primeiro lugar vamos naquela né estamos juntos pronto Lenisa pode falar doutora me perdoe viu é que eu só avisar que nós temos algumas perguntas e na medida possível eu acho que vamos né colocar aqui as perguntas eu acho importante Lenisa se o doutor Calil se dispuser a responder claro então vamos lá então vou começar olha Luiz Luiz Eduardo do Santos Cardoso ele diz o seguinte a função primordial do fiscal não é autuar e sim trabalhar na gestão e garantia da segurança alimentar e saúde única quando é necessário autuar pode indicar uma falha nessa gestão na verdade não é uma pergunta é um comentário do Luiz Eduardo doutora Algo complemento no comentário dele ele tem razão nisso só que eu não seria assim tão tão direto no sentido de dizer que quando existe uma falha o fiscal se eventualmente ele tem que autuar houve uma falha da parte da fiscalização eu acho que a gestão que a gente faz tem que ser compartilhada com a empresa eu não acredito que o colega RT possa trabalhar de forma individual numa empresa onde o ambiente na empresa é muito hostil não aceita nada não quer nada existem casos assim que eu acho que é melhor você tenta tenta você não consegue a melhor coisa é adiós né embora porque não dá pra ficar remando o tempo todo contra maré né então eu acho que existem possibilidades de falhas da empresa mesmo tendo um bom RT né e que às vezes pode resultar num alto de multa ok ou numa advertência isso pode acontecer né mas ele tem razão no sentido de que o ideal é não é não multar o ideal é tentar fazer com que a empresa entenda que pra ela é muito melhor atender as posturas técnicas do que ficar brigando porque isso não vai chegar a lugar nenhum é só estresse ok doutor ele complementou depois né com uma pergunta a quem compete a responsabilidade técnica de supermercados e açougues é isso isso é uma uma questão que no passado pra mim tava resolvido a a responsabilidade técnica de supermercados que trabalha com carnes trabalha com perecíveis tinha que ser ligada a médico veterinário né eu fui um dos primeiros se não o primeiro no Brasil a trabalhar com responsabilidade técnica e supermercado eu trabalhei numa grande empresa e foi casual inclusive quando eu entrei trabalhando nisso eu trabalhava numa carga horária diferente do ministério o ministério tinha oito horas não era dedicação exclusiva e o supermercado trabalhava 24 horas sábado domingo feriado era uma outra época né e eu comecei a trabalhar e eles era nutricionista que trabalhava quando nós começamos a trabalhar com médicos veterinários eles acharam que era mais adequado com médicos veterinários tanto que nós conseguimos aqui em São Paulo colocar o CISP no supermercado como se fosse uma indústria porque era açougue eles faziam linguiça era manipulado o produto né então nós conseguimos colocar o CISP depois por uma série de problemas o CISP não quis mais ter a inspeção dentro do supermercado e aí ficou uma situação em que alguns supermercados contrataram outros profissionais aí havia uma discussão ah mas o conselho tem que brigar e tal mas não existe realmente a obrigatoriedade de contratar um médico veterinário mas existe uma necessidade de ter um R&T responsável técnico no supermercado os açougues dependem muito açougues menores por exemplo em São Paulo em São Paulo pequena empresa está dispensado do R&T porque o próprio dono faz um cursinho de quatro horas e já é R&T mas isso é para facilitar as pequenas empresas aquela coisa toda tem um lado político e tal aí não dá para mexer muito mas as empresas que tem algum porte por exemplo as subes de redes e tal a maioria deles tem R&T bem agora mais aqui um comentário também do Fábio Maggioreni parabéns por esse ponto de vista professor concordo plenamente a maioria dos fiscais só querem multar-se ao invés de resolver o problema depois aqui na sequência olha mais uma questão do Luiz Eduardo Santos ele participou de maneira intensa aqui acompanhou desde o início então nós temos duas eu vou emendar uma na outra viu Luiz Eduardo qual seria a orientação para os casos em que um médico veterinário inicia a gestão em uma empresa porque até adequar a empresa todas as exigências essa empresa estará trabalhando inadequadamente e com isso em uma possível fiscalização o R&T vai responder pelas irregularidades é aí o Luiz você procura um ponto bem legal por quê? porque veja eu vou me colocar dos dois lados eu já peguei empresas que começaram na inspeção na inspeção federal e eu nunca trabalhei na inspeção municipal nem estadual eu trabalhei como URT mas não como fiscal então no seu inspeção federal a gente pegava uma empresa começava a trabalhar claro que não dá para resolver tudo de uma vez era aquilo que a gente estava conversando aqui no nosso bate-papo vamos eleger as prioridades vamos ver o que a empresa tem condição de fazer porque se você afogar a empresa de uma vez ela simplesmente entra em parafuso e aí não vai fazer nada então a experiência do profissional ajuda muito nesse ponto agora a fiscalização tem que entender que não dá para fazer tudo então qual é o ideal se o URT começa a trabalhar numa empresa com fiscalização federal, estadual, municipal a primeira coisa que tem que fazer é levantar os problemas fazer um planejamento e a partir daí estabelecer as prioridades com o cronograma esse cronograma vai ser apresentado a fiscalização com a validação do dono do gerente aquele que assume a responsabilidade de forma que o responsável técnico não seja a pessoa efetivamente responsável por um segmento do cronograma o responsável técnico será o profissional que vai acompanhar o cumprimento desse cronograma então eu vou cobrar o empresário dizer lá você pôs lá no cronograma na fiscalização no cronograma que você ia em 30 dias colocar aquela porta naquela passagem e tal você não colocou ainda se eles vieram aqui eles vão me cobrar isso aqui eu não vou assumir isso aqui olha você tem que pôr essa porta ou não posso e tal ainda não tenho dinheiro então vamos fazer uma cartinha para a fiscalização dizendo olha aquele item do cronograma que for 30 dias eu preciso pelo menos mais 15, 20 dias eu vou atender mas eu preciso mais 15 dias ou mais 30 dias então desta maneira você vai fazendo uma comunicação entre proprietário ou gerente da empresa RT e a fiscalização de forma que todos compartilhem as decisões tomadas dentro desse planejamento e aí você vai tentando vamos dizer arredondar essa conversa toda e ver se a coisa vai fluindo eu já tive experiências assim muito boas e outras que não foram boas então mas eu posso complementar uma coisinha então colega o o importante é documentar o RT não é possível que o RT se responsabilize por tudo que acontece mas ele tem obrigação de orientar de documentar e chamar a responsabilidade quem de direito certo porque você pode ser o melhor RT do mundo se a empresa não for sua parceira e não te apoiar naquilo que precisa ser feito você não consegue absolutamente nada tá certo por isso que eu me preocupo com a história agora dessa lei do autocontrole né vou pedir até pro doutor Calil explicar tem uma pergunta a respeito disso também porque o que que eu acho cada vez mais a responsabilidade vai ficar em cima do responsável técnico ele vai ser demandado ele tem que se capacitar e ele tem que ele com certeza absoluta vai gerar valor agregado pra aquela empresa e ele tem que aprender que ele tem que cobrar o que é justo tem que valorizar o seu trabalho tá certo então eu queria doutor Calil que o senhor explicasse um pouquinho o que que o senhor acha em relação é uma pergunta de um colega que também que eu estava acompanhando é do doutor Deppes né que é o ah é o Deppes isso Claudio saúde animal então ele diz assim olha boa noite doutor Calil parabéns pela qualidade da sua apresentação na opinião do senhor a lei do autocontrole vai exigir maior e melhor capacitação do médico veterinário nas suas funções em estabelecimentos de produtos de origem animal um abraço aí pro Cláudio os colegas estão fazendo perguntas que eu achei muito bom estimula a gente aqui também e dá um feedback pra nós pra ver saber se nós conseguimos abordar o tema de forma adequada eu gosto muito disso eu diria o seguinte a questão do autocontrole nada mais é que uma jogada governamental pra empurrar um problema que devia ser compartilhado para as empresas né então porque antigamente a empresa tinha que fazer autocontrole do mesmo jeito do mesmo jeito não mudou absolutamente nada o que mudou foi tirar a responsabilidade governamental né já que a população paga pelo serviço de inspeção você vê o que é a população não sabe que paga mas a população paga pelo serviço de inspeção pra fazer o que acompanhar as empresas fazer o serviço de inspeção da melhor maneira possível então esse autocontrole nada mais é o seguinte a empresa faz os seus controles e a inspeção faz os seus porém hoje em dia a inspeção praticamente não faz os seus controles ela depende do controle da empresa então ele vai lá pra validar o controle sem acompanhar a área de produção ele vai periodicamente né então são situações que foram criadas para o RT ficou aquela atividade que o serviço de inspeção fazia então na verdade a empresa contrata um RT pra fazer o que o fiscal da inspeção fazia antes que é fazer quase que um controle paralelo acompanhar o chão de fábrica olhar o que está acontecendo do meu ponto de vista para o RT não é fácil porque nós fazemos um trabalho sendo do governo o RT é o empregado da empresa ele não tem a mesma possibilidade que o fiscal do serviço de inspeção tinha tem até hoje mas como não está fazendo disse tinha né então eu diria que o autocontrole das empresas ele tem que ser feito como era feito antigamente quando chegava por exemplo vamos pegar pelas exportadoras você está numa empresa exportadora tem todas as partes de controle e tal agora antes não tinha tinha do mesmo jeito era igual só que nós sabíamos acompanhávamos o que estava acontecendo e às vezes fazíamos controles também então quando a auditoria chegava de exportação eles queriam ver as nossas pastas de controle então era como se a gente tivesse dois controles um da empresa e outro da fiscalização só que eles queriam ver da fiscalização porque eles confiavam no serviço de inspeção federal era questão de credibilidade que nós desenvolvemos durante muitos anos a serviço de inspeção tem mais de um século e nós desenvolvemos esse trabalho mais agudo assim mais um corpo técnico maior e tal a partir de 1970 71 então esse trabalho todo eu diria que agora nós temos mais segurança do que antigamente algumas pessoas dizem ah, mas exportação tem um controle mais rigoroso não a exportação tem um controle mais adequado para a solicitação do consumidor internacional então cada país ou cada grupo de países que importa produtos nossos faz exigências deles que nós podemos até achar que não precisava mas eles estão pagando eles querem assim ok faz então não é dizer que as fábricas aqui quantas vezes já disse para colegas até de faculdade e tal é verdade que tal não é verdade os frigoríficos com inspeção eles tem o mesmo tratamento de exportação para o mercado local no frigorífico exportador vai ter de ah, esse aqui é mercado local esse aqui é exportação não o abate é feito igual a higienização é igual a refrigeração é igual os equipamentos são iguais mas existe um nível de exigência para alguns países por exemplo que eles querem algum nível de exigência que eles pedem será que é necessário isso? muitas vezes não é mas eles estão pagando eles podem ter tudo eu não sei se eu consegui responder se eu não conseguir eu respondo respondeu sim ok podemos seguir? sim agora aqui tem uma série mais uma vez de comentários aquela sensação de que se nós estivéssemos num evento presencial as pessoas poderiam interfir e interagir seria muito melhor não mas aqui a gente dá um jeito e também faz acontecer olha só nós temos aqui então o Luiz Eduardo que continua participando desses casos aqui ele fala assim sobre casos de processos judiciais ele dá uma sugestão e diz que a opinião dele é que fosse possível ter acompanhando o médico veterinário um assistente judicial que tivesse formação em medicina veterinária para que para que pudesse prestar mais esclarecimento maiores esclarecimentos e esclarecimento técnico ao juiz para que esse juiz pudesse compreender e julgar melhor os processos então ele faz aqui essa consideração então existe mesmo né o juiz ele designa em todos os processos envolvendo o animal ou produtos de origem animal o juiz que desconhece o assunto tecnicamente ele designa um perito louvado que é um médico veterinário esse perito louvado ele pode ser acompanhado por assistentes técnicos das partes então cada parte vai contratar um assistente técnico médico veterinário que vai acompanhar tudo aquilo que o perito fizer respondendo quesitos etc tá certo mas é assim que tem que ser mesmo e graças a Deus pelo menos desde 2000 de 2000 mais ou menos que eu percebo isso os juízes entenderam que essa área é privativa da medicina veterinária a perícia a peritagem é privativa do médico veterinário e quando eventualmente não for designado um perito médico veterinário as partes inclusive podem impugnar a indicação desse perito louvado certo doutor Calil e hoje interessante hoje os médicos veterinários estão entrando forte na parte do perícia isso e nós temos hoje vários médicos veterinários que se formaram em advocacia isso e são peritos não só conhecendo a parte da medicina veterinária como também a parte legal tem um aberto direitinho então eu vejo que isso está evoluindo bastante eu acho que o Luiz tem razão no sentido de que a proteção seria muito maior de um médico veterinário advogado formado em direito também mas eu acho que isso está acontecendo eu conheço alguns alguns estão se formando e outros já se formaram e estão fazendo perícias de um modo geral não só defendendo médicos veterinários mas simplesmente fazendo perícias ou seja mais uma janela de oportunidade que às vezes está percebido e ele está falando aqui o Luiz Eduardo eu sou formado em direito também parabéns é isso aí eu acho que todo mundo tinha que ser formado tinha que fazer direito primeiro depois ia fazer qualquer outra é começar no berçário crescer aprendendo mas agora a gente está procurando aqui no conselho que os colegas façam direito o curso de medicina veterinária isso muito bem doutor perfeito muito legal muito bem olha ele diz aqui também fez uma palestra para um pessoal de vigilância sanitária e disse justamente aí o que foi dito pelo doutor Calil sobre adequar a legislação e fiscalização municipal a realidade de cada cidade então ele concorda a Laura Siqueira aqui vem aquela a questão de se reconhecer nas situações ela diz meu Deus como estou me identificando conforme o senhor ia contando as histórias ela se identificava e aqui também tem olha a Tainá disse que um grande atacadista ela conta essa história que aconteceu isso a primeira equipe que foi cortada foi o controle de qualidade então ela compartilha aqui um exemplo Maria Eduarda Willers de Oliveira muito boa palestra Lucas Rodrigues se agradecendo também a Daniela disse que está gostando muito da palestra é incrível como os estabelecimentos são parecidos nas atitudes aqui é um dado significativo também é um indicativo importante não é doutor Calil são seres humanos empresários que tem uma mentalidade parecida pode ser na área comercial na área industrial e quando elas estavam comentando sobre cortar pessoal eu não falei de uma área que eles cortam muito também que é manutenção aí em supermercado o pessoal de manutenção sofre demais porque eles tiram eles põem três funcionários está funcionando maravilhosamente bem a manutenção deu uma dor de barreira financeira corta o cara da manutenção de três fica um resultado em três, quatro meses tudo aquilo que tinha sido colocado em dia aquela manutenção preventiva funcionando acabou tudo precisa tudo de novo a Laura Siqueira também aqui se manifestando e ela disse que achou que fosse só com ela que acontecia algum tipo de situação assim então as pessoas se reconhecem esse evento também é bom por isso compartilhar as dificuldades somos todos sofredores na mesma situação ninguém está sozinho aqui mais uma vez o Luiz Eduardo falando sobre a relação interpessoal entre o médico veterinário e funcionários que é o fator primordial para o sucesso da gestão pois a confiança do funcionário faz com que ele atue de forma orientada buscando a melhoria a Virgínia diz boa noite professor gostaria de saber quais cursos além de análise de perigos e pontos críticos de controle boas práticas de fabricação boas práticas no serviço de alimentação que o senhor recomendaria para estudantes que gostariam de seguir essa área e como conseguir experiência no estágio supervisionado a sua palestra é maravilhosa e edificante para a nossa formação profissional obrigado gostei gostei de você estar preocupado na formação não esqueça do curso de gestão você falou bastante da parte de conhecimento técnico não deixe de fazer um curso de gestão mais simples o SEBRAE tem cursos muito bons inclusive tem alguns como diz na gíria de grátis aproveite porque é muito importante principalmente quando você está na fase de formação profissional você ter a visão de gestão ajuda uma barbaridade por um monte de coisas agora cursos complementares por exemplo além do APCC e de boas práticas existem alguns cursos depende muito da sua ideia vamos dizer você está pensando em fazer por exemplo um curso ou melhor um estágio em que lugar área comercial restaurante unidade de preparação de alimentos tem várias possibilidades embora todos trabalhem com segurança de alimentos todos eles tem o mesmo objetivo as características de cada um desses segmentos é um pouco diferente por exemplo em supermercado o responsável técnico muitas vezes fala com o próprio consumidor ele vai e conversa com o consumidor numa indústria você não tem essa possibilidade num restaurante muitas vezes você fala com o consumidor numa unidade por exemplo numa cozinha central você não vai falar com o consumidor você vai falar sempre com um intermediário então esse tipo de situação faz com que às vezes o treinamento a sua formação ela possa ser melhor adaptada dependendo da oportunidade a gente fala assim eu estou com uma oportunidade de ter um parente que conhece não sei quem vai me arrumar um estágio para fazer na área de alimentos em tal lugar aí você já se prepara para isso porque aí vai te ajudar muito na hora dessa experiência você já saber a linguagem daquele tipo de estabelecimento quando alguém te dá estágio você chega lá e já começa a falar a linguagem das pessoas isso te aproxima muito mais rapidamente do acerto do que quando você chega e ainda fica perguntando o que ele está falando ele fala tal coisa assim assim isso é o que né então isso vai dando uma distância ainda que vai demorar um pouco mais para você se aproximar das pessoas eu não sei se eu respondi mas se eu não respondi posso tentar melhorar pode seguir então podemos o Caio Feitosa ele diz o seguinte ele agradece pela palestra boa noite doutor onde eu poderia fazer um curso para me aprimorar em relação à área de RT estou me encaminhando para o nono semestre da faculdade e gostaria de seguir essa área desde já ele agradece né e pelo senhor passar adiante ou compartilhar o seu conhecimento foi um prazer e fico contente quando os colegas entendem o objetivo do que nós estamos falando né que não é denegrir não é ao contrário é alertar é não a gente não quer que nenhum colega se encontre numa situação ruim porque estava desconhecendo porque não sabia que tinha um código de ética porque o código de ética na verdade eu procurei pinçar alguns código de ética tem muito mais coisa mas eu procurei pegar aquilo que estava que tinha uma aderência ao que eu ia falar hoje para ver se aqueles que nunca leram que não estão afetando isso tivessem a curiosidade de baixar o código de ética gratuitamente e dar uma lida lá no final de semana o código de ética dá uma lida você vai ver que muita coisa vai te chamar a atenção né então voltando aí a pergunta que eu perdi o rumo agora a pergunta ah sim é que ele está indo curso de RT curso aí você precisa ver você está terminando o curso você precisa ver se você quer já pegar alguma experiência inicial né porque tem cursos curtos que são cursos que a gente chama de de aperfeiçoamento curso rápido ou curso mais extenso né que você vai fazer aí um ano de pegando várias disciplinas para você condensar mais o conhecimento na cara a área específica porque o curso evidentemente de medicina veterinária com mais de 40 disciplinas forma um indivíduo generalista que é o ideal agora se você já vai se encaminhando para isso o ideal é você fazer um curso um pouquinho mais longo não muito curto para que você já pudesse já ir concentrando melhor o conhecimento aprofundar mais o conhecimento ou fazer vários pequenos cursos para poder e para começar a atuar na área com mais com mais segurança muito bem olha a Daniela faria as flores ela diz o seguinte mas existe uma separação entre o fiscal e o RT afinal o RT tem que trabalhar em conjunto com a empresa na gestão mas o fiscal está lá para verificar o trabalho e orientar o responsável técnico e a empresa o responsável técnico é a empresa mas não a gestão certo isso ou estou enganada aí ela ela continua em Santa Catarina nos açougues são médicos veterinários RT e aqui existem os entrepostos de carnes em supermercado é na verdade o a questão do RT e a empresa eu procurei ser vamos dizer o mais didático possível no sentido de dizer o RT é contratado pela empresa então esse trabalho de gestão é muito importante para o RT porque pode ser que a empresa não esteja ligando para isso mas o RT precisa ligar para isso porque é a forma como ele vai poder executar o trabalho dele se ele não fizer isso ele vai fazer só o varejinho entra lá um dia fala uma coisa outro dia fala outra e aquilo fica tudo disperso sem uma sem uma sequência lógica de trabalho técnico então eu entendo que quando o fiscal entra na empresa e é um indivíduo que tem bom senso e conversa eu acho que o RT pode se pode trocar muita figurinha aí com o fiscal mas tem fiscal que não quer conversar coisa nenhuma o fiscal entra para fiscalizar ele diz o que ele achou que está errado e acabou acabou a visita foi embora ou multa ou não multa mas eu acho que é muito bom quando tem um fiscal que conversa e aponta e dá chance esse seria o ideal o mundo ideal mas o mundo não é ideal o mundo tem uma série de coisas boas e uma série de coisas que não são boas uma delas é quando você tem uma fiscalização que não te apoia só vai para pegar o erro pegar o erro pegar o erro quando na verdade às vezes você tem um RT muito bom eu ficava tão contente quando tinha um RT que às vezes não é RT às vezes era médico veterinário da qualidade da empresa que chegava lá sentava e conversava olha eu estou precisando de isso daqui mas a gente trabalhava junto aliás ele trabalhava para o serviço de proteção federal porque qualquer coisa que tinha me avisava olha aqui aconteceu tal coisa assim muito chateado aqui fica tranquilo que eu vou aí eu vou aí nós vamos ver de perto o que está acontecendo então nós trabalhamos apoiados no sentido de trazer entregar o menor resultado possível que é a segurança do alimento mas isso que eu digo o cenário ideal é um mas nem sempre o cenário ideal aparece a gente tem que trabalhar às vezes com muita dificuldade muito bem a Amanda Helena Rocha vem aqui trazendo uma informação preocupante que ela primeiro disse que a palestra foi excelente agradeceu e ela gostaria de pedir uma dica para médicos veterinários recém-formados que desejam inserção nessa área de mercado porque ela está achando muito difícil conseguir uma oportunidade e é difícil mesmo por que é difícil olha que coisa interessante houve uma época que as empresas estavam abrindo bastante até por causa de ser inspeção federal eu era um dos caras que fiz convênio consegui um monte de coisa se fazia estágio depois quando veio aquela legislação de que estagiário tinha que receber tinha que ter um contratinho não sei o que complicou muito porque muitas empresas entenderam que eu estou por um estagiário na minha empresa ele vai aprender aqui vai levar um monte de informações para um lugar que eu não sei para onde ele vai depois então eles começaram a fechar as portas porque antes era na base da amizade da indicação e tal então o estagiário ia lá ele estava estagiando se o dono da empresa achasse que ele estava perdendo tempo lá estava incomodando ele ligava e falava olha nós vamos encerrar o estágio desse rapaz aqui ou dessa moça não fazendo o certo acabou encerrou o estágio entendeu mas depois que teve que formalizar complicou mais então os estágios saem pelo CIE elas sempre vão se cadastrar no centro da indústria e tal emprego eles pegam nesse centro cadastram o aluno e depois as empresas vão até lá e vão captando esses alunos de acordo com o interesse deles e fazem o estágio em supermercado a empresa que faz seleção e ela faz pelo menos uma vez por ano ela vai o mercado é terceirizado ela faz a seleção dos alunos e indica para o supermercado para o estágio e o estágio é remunerado é um valor não é maravilhoso mas faz para já é um valor até bom então nas indústrias precisa estar sempre como é que eu digo é buscando o tempo todo buscando mas tem uma uma coisa que funciona muitas vezes muito aluno tem uma rede de conhecimento muito grande parentes amigos nunca falou para nenhum dos amigos parentes que tinha interesse de trabalhar ou de estagiar numa indústria de alimentos e muita gente conhece alguém numa indústria de alimentos então o QI é muito importante quem indica porque as vezes vai pela internet passa por um viagem uma confusão aquela coisa toda e e vai se frustrando porque não dá certo uma não dá outra e o pessoal hoje em dia não é muito persistente se uma ou duas não deu certo ah vou desistir disso aqui vou para outro lugar a gente precisa mostrar o que quer aquilo a gente precisa mostrar para o mercado o que a gente quer aquilo a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente conhece que a gente quer aquilo de verdade porque isso ajuda de alguma maneira essa rede de pessoas lembrar pô não lembrei na semana passada passou 15 dias 3 semanas 1 mês um cara disse para mim alguma coisa eu lembrei daquela vou falar se interessa para ele ou para ela eu estou falando mas ela porque no mercado de medicina veterinária é um monte de mulher mais mulher do que 64% no Brasil e tem mercado por exemplo na área de laticínios tem muito pouca mulher muito pouca mulher abate de frango por exemplo no ministério de cultura muitas colegas trabalham em abate de frango e as indústrias de frango querem contratar RT urgente para qualidade que pode ser mulher aí pergunta se no mercado tem alguém já preparado não tem quem sabe falar inglês para exportação não tem para exportação inglês é mais de 50% de porta de entrada e nós temos um monte de frigoríficos exportando aves um monte de bovino e agora está começando em suíno saber inglês é basicamente uma porta de entrada um pré-requisito que supera até a falta de conhecimento técnico então o mercado não é aquilo que a gente quer a gente tem que saber o que o mercado quer para se preparar para ir abordar então tem gente que bate bate mas nunca perguntou o que o mercado quer então na área de exportação onde o profissional ganha melhor tem mais possibilidade de ascensão olha eu vou dizer o seguinte a JBS é a maior empresa de proteína do mundo lá tem cargo para tudo que é lado não é só para médico veterinário está para um monte de profissional e tem cargo vago porque não preenche a vaga por falta ou de conhecimento técnico ou de saber pelo menos inglês ou espanhol o mercado é assim quer ganhar melhor tem que se capacitar tem que se capacitar são outras competências o mercado hoje ele exige e o senhor falou dessa empresa coincidentemente doutora Rose isso que eu ia falar o senhor da JBS nós acompanhamos uma palestra dele por isso que quando eu vi esse questionamento aqui da Amanda eu fiquei triste porque a maneira como ele fez a palestra ele assim disse que praticamente eles estão implorando para levar os médicos veterinários para as empresas e não só no Brasil para outros países também não é só a JBS não só isso Minerva Marfrig a BRF todas elas tem espaço para um monte de gente agora por exemplo acontece o seguinte o chefe entra na JBS vai trabalhar num frigorífico aí vai para uma cidade pequena ah mas na cidade pequena eu não quero ir eu quero trabalhar na Vina Paulista fica difícil fica difícil na Vina Paulista não tem a batedora só que o chefe vai para uma cidade interior ganhando um salário que não ganharia aqui vai gastar pouco durante um tempo as pessoas têm que entender que a escada a gente vai subindo degrau a degrau degrau depois tem chance de transferir para uma fábrica mais próxima de São Paulo por exemplo ou mais próxima da cidade maior isso vai acontecer normalmente mas a pessoa precisa entrar na empresa e mostrar que ela quer trabalhar que ela é pauta toda a obra que ela aguenta a porrada senão não vai eles não vão dar chance melhor ninguém vai dar filé mignon para quem não sabe comer filé mignon porque vai desperdiçar a JBS tem lugar na Europa o cara vai ganhar em euro é verdade tem gente que fala assim como é que faz para eu ganhar euro na Europa começa no chão de fábrica ganhando dois mil reais dois mil e poucos reais e um dia você vai chegar lá porque eu tenho ex-alunos que estão lá ou que estão aqui no Brasil em cargos de chefia na JBS eu tenho vários ex-alunos e alguns falam para mim você tem alguém para me indicar como é que eu vou indicar alguém que vai você indica dez e eles não conseguem selecionar nenhum então Amanda Amanda fica esperta o mercado está duro para contratar médicos veterinários mas você tem que ter o perfil a disposição que o mercado quer se você quiser impor ao mercado o que você quer fica mais difícil muito bem então Amanda obrigada pela sua participação e vamos ficar na torcida por você agora tem a Maria Eduarda ela diz assim como é a atuação do médico veterinário no serviço de inspeção federal pois no serviço de inspeção municipal é bem limitado atende somente algumas agroindústrias o serviço federal ele na verdade ele foi criado para dar um padrão de inspeção no Brasil depois durante esses anos todos muita coisa aconteceu aí estados e municípios disseram que queriam as suas próprias inspeções que o governo federal pensa de um jeito e o estado e o município pensa de outro eu acho que não devia ser assim mas politicamente é assim então hoje em dia tem inspeção federal que cuida de estabelecimentos que fazem trânsito entre estados e exportação porém municípios que façam adesão ao SISB podem ter fiscalização de indústrias que façam comércio para o Brasil não exportação mas para o Brasil todo isso depende muito de decisão política do prefeito e da câmara municipal para que possa ter um espectro maior então ela está dizendo só água indústria tem água indústria que é gigante tem água indústria que é pequenininha tudo depende porque a inspeção municipal pode fiscalizar uma água indústria de grande porte mas precisa ter criado o serviço de inspeção municipal e que ele tenha adesão ao SISB aí ele vai poder funcionar o Brasil mas é uma exigência legal tem que atender a lei muito bem aqui olha nós temos a Tainá ela pede uma ajuda também para indicar alguma especialização pós-graduação na área de higiene e tecnologia ela mandou basicamente isso a Tainá ela pede essa sugestão e ela já foi formada mesma coisa que eu comentei agora há pouco existem cursos de curto prazo que você vai fazendo por pedaços ou existem cursos mais extensos eu por exemplo o curso que eu coordeno é um curso mais de longo prazo de um ano e pouco era até mais amplo agora nós estamos fazendo uma grade menor porque a gente precisa formar o pessoal mais rapidamente e tal então estamos tendo uma grade menor mas existem vários cursos menores mas a pessoa fala não queria um de um ano não quero enxergar tão longe mas para quem que está no mercado de trabalho quem quer trabalhar em empresa de porte um curso maior credencia muito mais com certeza esse curso que eu coordeno alguns já saíram para a BBS para a matriz estão todos trabalhando para quem quer mas para quem tem que aceitar o desafio não adianta apenas e tão somente ir lá no curso e falar estou aqui no curso vai aparecer a vara vai mas você vai querer o desafio o desafio é grande você tem um planejamento de vida para daqui a cinco anos sete anos aí eu vou eu vou gramar no começo para acolher ou plantar o melhor possível para acolher lá na frente aquilo que eu espero vai conseguir mas consegue mesmo se ela quiser as pessoas as pessoas que estão me ouvindo que queiram conversar com ex-alunos e que estão trabalhando hoje nessas empresas não estão aqui em São Paulo alguns estão até perto mas não muito perto mas estão por aí a gente pode depois facilitar esse contato conversa veja como é que eles conseguiram como é difícil é fácil pega a experiência deles não a minha pega a deles a gente pode facilitar isso depois só me procurar eu facilito isso dou o telefone dele conversa com eles se é verdade ou não que eu estou falando as pessoas vão pedir nós deixamos o Instagram da doutora Rosa aqui vamos colocar de novo né doutora Rosa pode enviar mensagem ela encaminha para doutor Calil e aí começa essa rede de contatos né para que um possa ajudar o outro acho que isso vai fazer muita diferença esse é o networking aí que faz muita diferença agora aqui olha só para finalizar né eu acho que tem uma última uma última participação aqui é só a Amanda né que disse que estava procurando está difícil ela complementa só compartilhando com a gente a experiência dela que ela conseguiu um ótimo estágio no último período da faculdade mas não tinha vaga para efetivar agora ela busca um emprego na área da qualidade né e já percebo que a indicação vale muito pois tentando os processos online está complicado aí ela agradece muito né pelas orientações e pela palestra obrigada também Amanda e aí chegamos aqui finalizamos com as perguntas doutora Rose olha é gente um prazer ter tido a companhia de vocês muito obrigado pela interação pela pela parceria é saibam que nós vamos continuar fazendo esse ciclo de palestras é o ano vai acabar nós vamos continuar com esse ciclo ano que vem tem novo ciclo eu vou conversar bastante com o doutor Calil para ver se a gente consegue fazer algum curso sobre responsabilidade técnica uma capacitação eu já conversei isso algumas vezes com ele quer dizer nós vamos tentar fazer alguma coisa uma coisa que precisa ficar clara é que o médico veterinário tem que se empoderar daquilo que ele sabe fazer que é saúde tá certo então ele tem que se capacitar pra isso ele tem que ter orgulho de ser médico veterinário e ele tem que receber pra isso e ele porque ele precisa sustentar precisa manter uma família digna precisa se capacitar precisa investir e tudo depende de esforço gente só esforço você consegue um lugar ao sol tem que batalhar levantar as mãos e parar de reclamar as pessoas reclamam 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 e ninguém se mexe as pessoas precisam se mexer precisam ser proativas que as coisas acontecem eu garanto isso pra vocês tá bom um abraço grande doutor Calil muito obrigada Lenisa Henrique Renatinha Richard olha sem vocês jamais a gente conseguiria fazer um ciclo de palestra já há dois anos com esse sucesso que tem sido e doutor Calil obrigado pela sua generosidade pelo seu carinho a gente percebe que tudo que o senhor fala se fala com amor tá muito obrigado boa noite a todos gente muito obrigada doutor Calil suas considerações finais também só queria aproveitar pra já descer também o convite né embora a gente esteja aí na casa é sempre bom a gente ser lembrado e também agradecer o suporte todo de vocês porque falamos antes falamos hoje um pouco antes tudo isso dá segurança e tranquilidade pra gente que não sabe às vezes lidar tão bem com essas plataformas essa coisa toda muito obrigado foi eu acho que se nós tivermos algum sucesso nós dependemos muito de vocês muito obrigado um abraço a todos que nos ouviram né que nos viram e nos ouviram muito obrigado nós agradecemos também a todos pela participação nossa equipe né com a Renatinha com o Henrique e o Richard que eu não agradeço o comento e o formulário não esqueçam de responder o formulário é extremamente importante pra que a gente possa melhorar a qualidade de tudo aquilo que a gente vem fazendo tá bom gente muito importante mesmo Richard também do TI muito obrigada por tudo viu tenham uma ótima noite pra quem tá assistindo depois a gravação seja de manhã tarde ou noite legal porque o dia que você puder e quiser você pode rever esse evento aqui no nosso canal do YouTube sejam felizes muito obrigada a todos até a próxima boa noite boa noite boa noite